é isso aí e se você quer fazer um churrasco na brasa mas não tem um carvão tem uma churrasqueira elétrica você pode defumar suas carnes colocando um pouquinho de madeira aqui na resistência e você já vai ter um sabor mais do que gostoso para o seu frango ficar delicioso com o gostinho de churrasco no carvão ou melhor a lenha então você tem aqui o frango que fica praticamente defumado isso é muito bom mais uma aqui do diversidade visual o canal de diversidades e você curte aí compartilha comente que você o que você viu por aqui especial em fica muito bom não fica mais aquele sabor sem graça no churrasco feito na resistência que realmente fica realmente um pouco sem graça mas utilizando esse artifício aqui fica muito bom você também pode defumar outros tipos de carnes carne de boi pode fazer uma linguiça de frango ficar muito mais saborosa então é isso aí mais uma novidade aqui do canal diversidade visual Alexandre Tavares apresentando mais essa novidade aí para vocês do canal não deixem de se inscrever no canal em tudo de bom e até o próximo vídeo um e aí e aí